Eu tento não pensar, mas a chuva caindo me lembra você E você tenta dormir, só que passa a madrugada pensando em nós Nosso tempo não para e parece que eu nunca parei pra perceber Que meu dia era lindo, se quando eu acordasse eu ouvisse sua voz Lembro quando disse pra mim, que queria que não tivesse fim E disse que me amava também, também, também Diz o que resta de mim, disse o que resta de nós A gente se amava também, também, também Eu perguntei se volta, ela diz que não vem Eu não quero viver a vida sem você Ela diz que não volta, eu em casa sem ninguém Eu em casa sem ninguém Eu tento não pensar, mas a chuva caindo me lembra você E você tenta dormir, só que passa a madrugada pensando em nós Nosso tempo não para e parece que eu nunca parei pra perceber Que meu dia era lindo, se quando eu acordasse eu ouvisse sua voz Lembro quando disse pra mim, que queria que não tivesse fim E disse que me amava também, também, também Diz o que resta de mim, disse o que resta de nós A gente se amava também, também, também Eu perguntei se volta, ela diz que não vem Eu não quero viver a vida sem você Ela diz que não volta, eu em casa sem ninguém Eu em casa sem ninguém Eu não quero viver a vida sem ninguém